Hoje a gente vai colecionar caminhões que estão abandonados no mapa E algum desses caminhões estão dentro do mato Então vai ser uma missão super, hiper, mega difícil pra gente conseguir fazer aqui Bom, e pra essa missão vamos utilizar aqui o Batman e uma viatura da PRF, rapaziada E mano, já bora sair pelo mapa aí procurando aí, mano Os caminhões abandonados pra gente colecionar, beleza? 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 Então já bora sair pelo mapa aí pra gente achar esses caminhões abandonados aqui no jogo, mano Vamos sair aqui, mano Tem uma localização aqui de um dos caminhões, né De um possível lugar aí dos caminhões que tá pro lado de cá, mano Tá pro lado de cá, né A gente vai usar aí os poderes do Batman e vai tentar abrevoar aí os locais aí que a gente tem em mente Eita, sai do meio aí, pessoal Com licença, com licença Bora subir por aqui, ó, mano E mano, tem uma notícia que tá aqui pra cima, rapaziada Tem algum caminhão aqui pra cima, né E esse deve tá carregado, mano Deve tá carregado esse daí, tá Esse deve tá carregado, ó Acho que tá por aqui assim por cima, ó Vamos dar uma olhadinha aqui nesse matagal aqui Ver se a gente acha alguma coisa, mano Mano, aqui tem muito mato, velho Muito mato, muita árvore, né Nossa, derrubei a árvore aqui, velho Derrubei a árvore Mano, até então por aqui não tem nada, rapaziada Por aqui, pelo que eu tô vendo, não tem nada Não sei se eu vou ter que usar aqui o poder do Batman pra poder voar, né Deixa eu ver É, mano, por aqui não tem nada não, mano Vamos na manhã Eita, 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 eita Nossa, mano, calma aí, velho Vamos de boinha pra não, né Bora continuar aqui olhando aqui, analisando É, mano, por enquanto aqui não tem nada não Vou descer aqui que eu vi alguma coisa ali naquele matagal ali, mano Acho que eu vi alguma coisa aqui nesse mato, velho Vou dar uma olhadinha aqui Rapaziada, eu achei que eu tinha visto alguma coisa aqui, mano Só que eu acho que eu não vi nada não, mano Deixa eu dar uma olhadinha melhor aqui, velho Ih, rapaziada, olha esse caminhão, mano Nossa, rapaziada, esse caminhão aqui deve ser muito brabo, mano Olha isso, velho Achamos já o primeiro, velho Esse aqui deve ser muito brabo Nossa, mano, e tá carregado, rapaziada Olha isso, mano Olha isso, mano Já achamos o primeiro caminhão, fi Já achamos o primeiro Bora, Batman Bora levar já esse primeiro caminhão aí Bora, deixa eu entrar aqui Dá um jeito de entrar nesse caminhão aqui, mano Deixa eu ver se eu consigo entrar nele aqui Bora ver, bora ver Bora tentar entrar nele aqui, ó Olha, nós entramos pelo meio do caminhão, fi Vai segurando o Batman Boa, mano, boa Deixa eu ver aqui Ó, tá funcionando Tá funcionando Vamos sair daqui com ele, ó Mano, vou deixar a viatura aí Depois eu volto pra buscar, mano Olha que caminhão da hora, rapaziada É um mercedão, mano Olha isso Que coisa mais linda esse mercedão, véi Vou voltar aqui de ré, mano Tentar voltar aqui de ré Pega aí Nossa, mano E agora pra gente sair daqui com esse caminhão, véi Nossa, tô preso aqui, ah, mano Vou sair por aqui por dentro do mato mesmo Derrubei a árvore aqui E já era, fi Depois eu volto pra buscar aí a viatura da PRF, né A gente vem voando aí com o Batman E, mano, vou levar esses carros pra um local aí pra gente colecionar Vou levar eles todos pro aeroporto, né, rapaziada Bom, rapaziada Primeiro carro aí, mano Primeiro caminhão, né Já pegamos, mano Já pegamos o primeiro caminhão aí E colocamos ele num local ali, mano Numa zona rural Vamos levar todos esses caminhões pro mesmo local Beleza, mano? Eu acho que a gente acha um dos caminhões mais brabo, mano Mercedão aí, bonitão, amarelão, mano Coisa mais linda que tem, beleza? E bora continuar rodando aqui, mano Eu acho que o próximo caminhão, rapaziada Tá na favela, mano Fiquei sabendo aí que tá na favela Então bora partir pra lá aí com a viatura, né, mano Tem que ligar o Giroflex aqui Mas não tô conseguindo como é que ligar esse Giroflex aqui, não, mano Não sei se é R, sei lá Porque se não é que liga aqui, mano Mas bora continuar aqui acelerando aqui Senão vai chegar lá pra ver onde é que tá o próximo Pera, 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 pera Ah, mano Pensei que já era o próximo caminhão ali, né, rapaziada Eu já achei que era o próximo caminhão ali, né, mano Vamos pegar já por aqui já, ó Chegamos na favela, ó Chegamos na favela Só que eu acho que não é aqui não é entrada não, mano É lá embaixo a entrada Aí bora pegar por aqui mesmo, né Vai que a gente ache alguma coisa aqui, ó Tem um caminhãozinho aqui já, ó Já bora pegar esse caminhão aqui já por dentro Eita, bora na manha Aí eu vou subir aqui por cima aqui, ó Vou subir aqui por cima E bora ver o que a gente vai achar aqui em cima aqui, mano Vê se a gente acha algum caminhão, alguma coisa E bora ver aí, rapaziada Rapaziada, olha esse caminhão que a gente achou, mano Olha esse Fordzão aí, mano Acho que é um Ford, ó Muito brabo esse caminhão, rapaziada Olha aí, ó Que o Batman encontrou aí, ó Muito da hora o Batman lá atrás Olha aí, mano Achamos mais um caminhão Pra nossa coleção aí, né, mano De caminhão, mano A coleção que a gente tá montando aí Esse aqui tá muito brabo, mano E esse aqui tá novinho, filho Vai segurando O bichão tá novo, hein Agora eu vou pegar ele aí, ó A interna do bichão Caramelo, filho, ó Segura, rapaziada Vamos sair com ele aqui, mano Deixa a viatura aí pra depois a gente vir buscar, né Mano, por onde é que eu vou sair Por esse caminhão aqui embaixo, mano Vou tentar sair aqui logo por cima aqui, mano Tentar pegar logo a rodovia, né Deixa eu ver se tem a rodovia por aqui já Aqui não vai dar pra pegar a rodovia aqui não, mano Vamos ter que dar um jeito de descer por aqui mesmo, mano Não vai ter jeito não, abençoado Vamos descer por aqui mesmo, né Aqui não vai ter jeito não, mano Aí, ó Vamos continuar descendo aqui, ó A chama Olha aí, ó Descer aqui na manha do calango De boas Aí, ó Continuar descendo aqui De boinha E, mano Precisa saber como é que eu vou sair daqui Pra levar esse caminhão lá pra Pra o lugar que a gente tá colecionando Deixa eu ver Acho que aqui dá pra passar aqui, né Acho que dá pra passar aqui, ó Tentar subir aqui, mano Tem que tomar cuidado pra destruir esse caminhão, mano Porque esse caminhão tá muito novo Beleza Tá novo demais, viu Então A gente não pode dar mole, né, velho É, mano Só que O que que tá acontecendo aqui com esse caminhão Que ele não quer andar Ixi, mano Nossa, mano Tá acontecendo alguma coisa aqui, rapaziada O caminhão não quer nem passar Oxi, 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 oxi Do nada, mano Tá Ai, bugou aqui, rapaziada Tudo bugado, mano O que é isso, mano Tô entendendo nada mais Não entendi Foi nada mais, mano Agora deu ruim Agora eu vou ter que usar os poderes do Batman Pra poder levar esse caminhão pro local, mano Vamos usar os poderes do Batman agora, rapaziada Pera aí Que eu vou usar os poderes do Batman Ó, pra usar os poderes do Batman A gente precisa É, marcar aqui um local no mapa Beleza Marcou o mapa Agora a gente vai dar um CTRL-C Vai em variados, mano E vai vir aqui, ó Cadê? Aqui, ó Pronto Boa, mano Usamos o poder do Batman aí, rapaziada Tamo voando Eita Cadê o caminhão, mano É, o caminhão Não sei o que foi acontecer com o caminhão, não Mas, bom, rapaziada O caminhão vai parar lá em cima, beleza E, mano Bora pro próximo carro, mano Vou fazer aparecer uma viatura aqui Como no passe de mágica agora Tcharam Apareceu a viatura, mano O Batman aqui é demais, mano Esse Batman aqui tem super poderes E, mano Bora partir, rapaziada Próximo carro Caminhão Eu acho que tá num porto, rapaziada Esse caminhão aí tá num porto, beleza Esse caminhão foi até o que a gente recuperou Num vídeo passado aí, mano Tá ligado E aí abandonaram ele de novo, mano Então Vamos buscar esse caminhão aí, ó Eita, mano Nossa, velho Ele tá no porto aqui pro lado de cá Acelerar o bichão aqui, né Acelerar a viatura Pra recuperar esse novo caminhão aí, abençoados Bora partir pra lá, ó Acelerar a viatura Tá, mano Vamos Mano, a viaturazinha aqui é da hora demais, ó Ó Ó Ó Ó Tamo chegando já no porto, mano Tamo chegando já no porto, aí Chegamos no porto, né Chegamos no porto Agora temos que achar a entrada desse porto aqui, mano A entrada do porto é ali na frente, né Pra gente ver aqui Eu acho que esse porto aqui vai ser difícil Deixar caminhão aí dentro, hein, mano Vai ser difícil Porque eles ficam vários caminhões aí Trafegando E aí pra gente saber qual é o caminhão certo É, mas Hoje tá tranquilo aqui, mano Hoje tá tranquilo Bora ver por aqui, mano Bora ver por aqui Dá uma rodada por aqui, né Ó, rapaziada Já achei aqui, mano E até passando direto, né, mano Mas achamos aí, ó O quarto caminhão, mano Olha aí Que caminhãozão Ó, esse aqui é o brabo, mano Esse aqui é o puro, tá ligado Vamos já estacionar a viatura aqui Pra gente já pegar ele, mano Esse aqui é o mais brabo dos brabo, mano Esse caminhão aqui tá lindo demais, mano Esse aqui tá muito top Tá ligado Olha isso, mano Top demais esse caminhão aqui, ó Sensacional ele aí, ó Vamos partir aqui com ele, né Mano, e o da hora interna do bichão, ó Ó o Batman dirigindo, mano Nossa, velho Vai com calma aí, Batman A capa do Batman ali atrás como ficou Mano, bem louco, mano Bem louco aí o caminhão, ó Nossa, ó Todo enferrujado As rodas ali, tudo Tá ligado E bora levar lá o caminhão Pra localização lá, né Que a gente tá colecionando aí Mano, esse aqui eu vou dirigindo, mano Vou dirigindo Até a gente pegar o próximo caminhão aí E o próximo caminhão aí Eu acho que vai ser da hora também, hein Da hora também aí Mas bora tacar macho aqui, mano Tacar macho aqui no bichão Olha aí, ó Esse aqui tá top, mano Esse aqui tá da hora Olha aí, ó Dá uma freada, amor Eita, eita, eita Nossa, mano Rapaziada, eu acho que eu vou trazer esses caminhões É tudo pra cá, mano Vou deixar esses caminhões aqui É um lugar da hora, hein Pra gente É... Pra mostrar pra vocês, né, mano Eu vou trazer esses caminhões Tudo pra cá Vou deixar todos aqui, ó, mano Vou deixar todos os caminhões aqui Pra vocês verem todos aqui Bonitinho Enfileirado, né Deixa eu ver se eu deixei eles assim Não sei, mano Deixa eu ver Vamos escolher uma posição Pra deixar esses caminhões Enfileirados aqui Pra vocês verem aí Como é que vai ficar, né, mano Aí eu vou deixar Eu acho que eles assim, ó, mano Deixar eles assim Deixar todos assim Todos os caminhões assim, ó Pronto, mano Vamos ficar aqui nesse cantinho aqui mesmo E bora partir pro último caminhão aí Abençoados Acamacho, vamos tacamacho Eu acho que esse último caminhão Ele tá próximo ao mapa do Reb, mano Ele tá próximo à concessionária aqui, ó Vamos ver se a gente vai achar ele aqui Pela concessionária ou não Ó, chegamos na concessionária Até agora não tô vendo nada não, rapaziada Bora ver aqui, mano Bora ver aqui desse lado aqui, né Rapaziada, achei aqui o caminhão, mano Esse aqui tá da hora também, mano Olha aí, mano Esse aqui eu acho que é um caminhão Pra carregar laranja, né, mano Carregar essas frutas soltas assim, né Laranja, melancia Mano, esse aqui tá Tá brabo demais, mano Esse aqui tá top Olha isso, mano Esse caminhão é tudo novo, mano Tudo novo Achando que era caminhão Velho, mas é caminhão novo, tá ligado Caminhão novo Que o pessoal Deixa aí desperdiçando aí Ó o bichão aí, mano Vamos pegar ele aí E bora levar ele pra lá Pra gente colecionar E ver como é que ficou Todos os carros lá juntos Né, abençoado Bom, rapaziada Já tô com os caminhões aqui já, mano Todos no pente, ó, mano Tá aí, ó Tá aqui o... Não, bora ver por ordem aqui, né Primeiro a gente encontrou Foi esse amarelo aqui, né O Mercedão aí, ó, mano Muito brabo aí O Muriçocão aí, né Da hora demais A Muriçocão Acho que aqui é da mais antiga, né Esse aqui eu acho que foi o Julinho, né, mano O canal do Julinho Que fez essa daqui Tem essa daqui também, né, mano Muito braba também Essa é o Mercedão aqui também Chamada Muriçocão também, eu acho, né Só que, mano Comenta o modelo desses caminhões aí, rapaziada Vocês que sabem, mano Que eu esqueci o nome desses caminhões, né, mano Essa daqui tá meio acabadinha Essa daqui, tá ligado Mas essa daqui, mano Essa daqui, meu amigo Essa daqui tá braba demais, mano Muito top Aqui tem esse caçamba aqui, mano Que eu esqueci o nome também Mas é muito brabo Interna Caramela Esse aqui tá novo, filho Esse tá novo, rapaziada E tem esse Mercedão aqui também Que tá brabo também Rapaziada, aí, ó Colecionamos os carros aí Vamos fazer uma imagem aí Panorâmica, né Aí, ó Vamos fazer aquela imagina panorâmica Olha aí os carrozinhos aí, mano Olha aí os caminhões aí, mano Colecionamos aí os caminhões Brabo demais, mano Olha aí, ó Que da hora Os caminhãozinhos aí, rapaziada Top demais E é isso aí, rapaziada Esse aí foi o vídeo Se você gostou, deixa o like Tamo junto, é nóis